O governador de São Paulo, João Doria, afirmou hoje que a Fórmula 1 não deixará Interlagos. Doria se encontrou com executivos da categoria um dia depois do presidente Jair Bolsonaro afirmar que a corrida irá se mudar para o Rio de Janeiro. São 46 anos de Fórmula 1 no Brasil. O primeiro grande prêmio foi disputado no Autódromo de Interlagos em 1973. Apenas 10 foram realizados no Rio de Janeiro, para onde o presidente Jair Bolsonaro quer levar de volta a Fórmula 1 a partir de 2021. Ao lado do prefeito Bruno Covas e dos representantes da Fórmula 1, o governador João Doria reafirmou o desejo de manter o grande prêmio em São Paulo. A decisão será tomada. Será tomada com base em instrumentos econômicos, análises econômicas. Não é uma decisão política, nem uma decisão emocional e muito menos institucional. É uma decisão de business, é uma decisão de negócios. São Paulo aposta na tradição de Interlagos, uma pista que é considerada pelos pilotos uma das cinco melhores do circuito mundial. E no impacto que a Fórmula 1 representa. No ano passado, a cidade arrecadou 334 milhões de reais com a realização do Grande Prêmio Brasil. A disputa segue aberta, mas o prazo para a escolha entre São Paulo e Rio de Janeiro não está definido, segundo o diretor executivo da Fórmula 1, Chase Carey. O governador João Doria garante que Interlagos vai continuar no calendário mundial e tem o apoio dos líderes dos partidos na Assembleia Legislativa. São Paulo quer renovar o contrato que termina no ano que vem por mais 20 anos para continuar de mãos dadas com a Fórmula 1.